Oi! Muita gente já me conhece da época que fui secretário de Assistência Social e ajudei a implantar o Sistema de Proteção Social no Recife. Ou da época que fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e ajudei a estender o Porto Digital para os bairros de Santo Amaro, Santo Antônio e a sua interiorização para Caruaru. Ou ainda, quando fui secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade e coordenei as ações para o recolhimento do óleo em nosso litoral, o maior crime ambiental contra as nossas praias e rios. Também criei programas como o Refloresta Pernambuco e o Lixão Zero. Depois de 20 anos atuando no serviço público, me coloco à disposição de continuar esse trabalho, agora como candidato a deputado estadual, fortalecendo o poder público para, junto com você, criar políticas de proteção ao meio ambiente e na criação de empregos que gerem renda sem poluir ou agredir o meio ambiente. Para me conhecer mais, acesse as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e o Twitter. Conheça também meu trabalho e participe dessa construção. Quero estar junto com você!